Você aqui deve conhecer alguma árvore que dá fruto, conhecemos um monte de árvores que dá fruto, uva, nós conhecemos manga, banana, conhecemos e nós as vezes temos uma preferência por alguma fruta, ah eu gosto mais da pera, eu não gosto mais do pêssego, eu gosto, tenha preferência, mas você já imaginou um dia chegar no pé de banana e encontrar ali pendurado no lugar do cacho de banana, uma laranja, ou encontrar ali uma outra fruta que não fosse a banana, o que você ia pensar? Não, não, isso não pode existir, banana dá o que? Banana dá o que? Bananeira dá o que? Banana, se você encontrar uma outra fruta que nasceu daquele, tem alguma coisa errada, você já vai falar assim, isso aqui deve ser extraterrestre, não é daqui, Por que que se fala que quando você vê a bananeira, você vê o tronco da bananeira, o que que você já imagina que vai ter o fruto dela? Qual que é o fruto que você imagina? A banana, porque você conhece o tronco, então quando você olha para um tronco e você viu que esse tronco é manga, não precisa nem procurar fruto naquele momento, você sabe que aquele tronco é de manga e futuramente vai dar manga, aonde o pastor Osmir está querendo chegar? Que nós, estamos ligados em um tronco, abra a tua Bíblia no livro de João capítulo 15 versículo 5, Então nesta noite eu estou vendo aqui, um monte de varas, que está ligado em um tronco e esse tronco é que vai dar a direção que tipo de fruto nós vamos dar, encontraram aí? Diga amém, João 15 versículo 5 diz assim, eu sou a videira, vós os ramos, Jesus está dizendo, olha eu sou o tronco, eu sou o tronco, tanto é que em outras passagens ele parece raiz, a aparência de Jesus é raiz em terra seca, você já viu o tronco ou o pé de uva, como que é? Ele é bem cascudo, é bem feio, então se a gente for ver Jesus, ele não tinha aparência, e quando nós olhamos para esse texto, ele disse assim, eu sou a videira, e ele fala na palavra dele quem nós somos nesse contexto, nós somos os ramos, nós somos a parte depois do tronco, então todas as vezes que você olha para um tronco, que é um pé de uva, o que você acha que os ramos vai dar? Uva, vai dar o fruto de acordo com aquilo que é visto no seu tronco, a palavra de Deus continua dizendo nesse versículo, quem permanece em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, meu irmão eu estava olhando para essa palavra, e quando eu aceitei Jesus na minha vida, eu passei a ser um tronco, não, eu passei a fazer parte de um tronco, eu passei a ser um ramo, então todos aqueles que olham para mim, vai ver Jesus como tronco, e eu vou ter que dar uva, agora a pergunta que não quer calar, você acredita que alguém pode estar ligado em Cristo? que é o tronco, da vinha e da limão? se alguém está dando limão, não está ligado em Cristo, pode estar ligado em qualquer outro lugar, então o que eu estou aprendendo, o que eu estou querendo passar para você? que nós temos que observar os frutos que nós estamos dando, outra coisa que eu quero falar para você, você já viu algum pé de fruta, pegando o seu fruto e comendo? a fruta não alimenta quem produz, quem produz a fruta não come da fruta, o fruto alimenta outras pessoas, você jamais vai ver uma mangueira comendo do seu fruto, fica lá disponível até cair, apodrecer e virar esteco de novo, mas ela não come o seu próprio fruto, porque o fruto é para alimentar outros, aí vem uma outra palavra, será que o fruto que eu estou dando, está alimentando outras pessoas? ou será que o fruto que eu estou dando, está matando outras pessoas? o fruto que eu estou dando, está sustentando outras pessoas? ou está enfraquecendo outras pessoas? a palavra de Deus falou que Ele é o tronco, e nós somos o ramo, então eu estou trazendo uma reflexão para mim e para você, quem nós somos nesse contexto? os ramos, se Ele é o tronco e Ele é um pé de uva, então eu vou quitar a uva, se eu estou dando outra coisa que não é do tronco, que não está na Bíblia, que não é de Jesus, então eu não estou ligado no tronco que é Jesus, e se o fruto não tem ninguém desejando esse fruto para se alimentar, para se fortalecer, eu também não estou sendo uma... eu preciso me policiar, quem está me entendendo diga amém, quem está com raiva diga amém, nós aí ia orar já, palavra de dizer assim, que aquele que permanece em mim, porque para dar fruto tem que permanecer, não é alguém que é passageiro, aí eu vou passar pela igreja lá, não, é permanecer, você jamais vai ver uma árvore sem raiz dar fruto, se não tem raiz, não tem fruto, você sabe porquê o bonsai não cresce? olha lá, o pessoal que morou no Japão lá sabe disso, porquê que não cresce? porquê corta-se a raiz, ou melhor, não tem raiz, até dá fruto, mas uma e corre o risco de quebrar o galho, o quê que eu aprendo com isso? que nós precisamos ter raiz, e a raiz não sou eu que tenho, é aquele na qual eu sirvo, porque eu não sou nada, eu sou galho, quem manda a seiva para o galho, não é o galho que desce do pé e vai buscar, não, quem alimenta o galho, quem alimenta os ramos, é o tronco, e o tronco diz que é o Senhor Jesus, então você, eu, nós precisamos, ser alimentado pelo Senhor, a palavra de Deus continua dizendo, que aquele que está ligado e permanece dele, dá muito fruto, pergunta para o irmão aí do seu lado, se você tem coragem, você tem dado muito fruto? pergunta aí em cima, você tem dado fruto? Ele diz, muito fruto, não é pouco fruto? A palavra de Deus continua me dizendo, que nesse mesmo versículo, que sem Jesus, a gente não pode fazer nada, e às vezes nós estamos tentando resolver as coisas, como se fosse um galho independente, às vezes as coisas não dão certo na nossa vida, porque a gente está tentando ter vida própria, e nós precisamos de Jesus, nesse contexto, sem mim, nada podeis fazer, está conseguindo fazer alguma coisa? O que você está tentando fazer, está conseguindo? Ah, não estou conseguindo pastor, mas está ligado na videira? Está ligado no tronco? Você é o ramo que está ligado no tronco, então na estação certa, você vai dar o fruto, e não adianta meu irmão, me veio na cabeça agora, aquela figueira, que Jesus foi procurar fruto nela, ela estava toda arrumada, bonita, estava toda adornada, Jesus com fome, foi procurar fruto nela, ela não tinha, ela era bonita, a aparência era linda, não é Romário? Jesus não achou fruto, mandou secar, e secou, o que nós aprendemos? Que sem fruto, não tem utilidade do Senhor, e corre risco, se não buscar dar fruto, de secar, isso começa de mim, essa palavra vem para mim primeiro, que eu preciso dar frutos, outro versículo muito legal, Salmo capítulo 1, versículo 3, Salmos, capítulo 1, aliás, Salmos não tem capítulo gente, é Salmo 1, força de expressão, Salmo 1, versículo 3, quem encontrou, diga amém? Olha o que diz aí, pois será como árvore plantada, junto do rebeiro de águas, a qual dá o seu fruto, na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer, mas a árvore, ela precisa estar, tendo galhos, e quem vai estar, na beira do rio, ou não, a água, quem pega a água do chão, é a raiz, e a palavra de Deus, nesse versículo, está dizendo para mim, que dá o seu fruto, na estação certa, isso quer dizer, que precisamos começar, a dar frutos, frutos, precisamos dar fruto, irmão, sempre vai ter um tempo, de a gente começar a frutificar, Deus não nos colocou, no ministério dele, Deus não nos chama, para ser membro, de uma igreja, Deus não nos chama, para passar pelas águas do batismo, Deus não nos chama, para ter uma compreensão, na tua palavra, Deus não nos chama, para não ser frutífero, nós precisamos, frutificar, nós precisamos, fazer alguma coisa, porque Ele diz, que tem que dar fruto, em uma estação, qual é a sua estação? você tem dado fruto, para o Senhor, eu não conheço a sua vida, sua vida particular, eu não conheço, conheço você aqui na igreja, eu não ando com você, no seu trabalho, eu não sei o que você faz, eu não conheço a sua família, não tenho convivência lá, mas você é uma pessoa, que conhece tudo isso, e pode dizer, você tem sido uma pessoa, que tem frutificado, na sua casa, na sua família, você é aquele, que tem dado fruto, ou ainda não deu fruto? se não deu fruto, precisa começar, está chegando a estação, e você vai frutificar, a sua vida, vai ser uma bênção, você vai conquistar, em nome de Jesus, Amém? A palavra de Deus, continua me dizendo ainda, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 19, a palavra nos instrui, irmãos, nós precisamos, e precisamos aprender, com a palavra, Mateus 7, 19, é interessante, esse versículo, eu estava meditando nele, falei, Senhor, como que pode ser isso? Mateus 7, 19, toda a árvore, que não produz, não produz o quê? Bom fruto, o que vai acontecer, com essa árvore, se ela não produzir, bom fruto? Ela vai ser cortada, e lançada no fogo, mas pastor, como é que eu vou dar então? porquê que esse fruto, está dizendo, que Deus não acha, não pode ser qualquer fruto? Eu estava perguntando para Deus, Deus, então eu não posso ter um, qual a qualidade de fruto? Ele falou assim, Deus falando no meu coração, eu quero compartilhar com você, Deus está falando, o bom fruto, é aquele que você me obedece, e faz com que, o meu desejo, frutifique na sua vida, isso é o bom fruto, é quando o desejo de Deus, acontece na nossa vida, quando eu estou ligado no tronco, quando eu estou ligado ali, na videira, então a videira, vai determinar o fruto, que ela vai dar, lá nos ramos, mas quando eu tento dar fruto, pelas minhas próprias vontades, achando que aquilo que eu estou fazendo, está certo, isso é visto como mau fruto, e quando esse fruto, que eu estou querendo dar, não é o fruto, que Deus planejou dar, através da minha vida, não é bom fruto, Deus me ensinou no meu coração, que o fruto de qualidade, tem que ser direcionado por Deus, tem que vir lá da videira, para os ramos, você já deve ter ouvido, ah, mas aquela pessoa, fazia tudo certinho, tudo direitinho, não acontece nada, você já deve ter ouvido isso, ah, aquela pessoa tão boa, como que aconteceu isso com ela? Ser boa, é diferente de dar fruto, conforme o direcionamento de Deus, ser, dar fruto, é diferente de fazer, o que eu quero, dar bom fruto, é fazer a vontade de Deus, se Ele me comprou com o Seu sangue, eu não sou mais eu, então o fruto dEle, tem que dar através da minha vida, amém? Quem está comigo, amém? Continuando aqui, Ele diz que, esse que não dá bom fruto, vai ser cortado, quem vai cortar? O pastor? Alguém vai cortar? O próprio Senhor, Ele diz que, Deus é o lavrador, Deus é o que trabalha a terra, Deus é o que faz, e quem corta, é o jardineiro, quem é o jardineiro nessa história? O próprio Deus, é Ele que pode, irmãos, não podemos nós, chegar para o Romário, Romário olha, não, está bom ou não, não fui com a sua cara, não, você não vai fazer nada aqui, porque Deus é que faz, é Deus é que age, porque se eu fizer isso com o Romário, eu não estou sendo, servo, eu já estou sendo Deus, semideus né, sem carteirinha ainda, então nós precisamos entender, que Deus é que tem que frutificar na nossa vida, e tem que dar bom fruto, e o fruto não é da minha vontade, é da vontade dEle, porque senão, Ele vai pegar esse galho, que não está dando bom fruto, e vai cortar, e aí nós precisamos fazer uma reflexão, olhar para nós, como que está sendo o nosso fruto? como que está sendo o fruto do pastor Osmir? nós devemos olhar para isso, porquê que o pastor Osmir está falando desse jeito? que Jesus está vindo buscar a igreja, e nós precisamos estar morando no céu, concluindo, 7 e 16 de Mateus, está no 19, volta para o 16, por seus frutos, os conhecereis, então, Deus permite que nós venhamos conhecer, a árvore pelos frutos, quando a gente vai na feira, e vê uma pilha de manga, você já olha para aquela fruta, e fala assim, isso aqui é fruto de, mangueira, você olha a banana, isso aqui é fruto de uma, bananeira, pelos frutos você conhece a árvore, você jamais vai chegar na feira, pegar o limão e falar assim, isso aqui deve ter dado no pé de abacate, então pelo fruto, a gente conhece a árvore, então pelos frutos que dá, as pessoas vão falar assim, olha, para agir desse jeito, para falar, tem gente que conhece até a voz no telefone, olha, com essa voz é o pastor Osmir, com essa voz é o Romário, é conhecimento, é entendimento, é algo que a gente absorve, quando Adelino liga para mim, eu já sei que é Adelino, não é Adelino? já conheço, então ele está dizendo, que pelos frutos conhecereis, porventura colhem, uvas dos espinhos, figo dos abrolhos, que também há espinhos, e assim toda árvore boa, produz, bons frutos, e toda árvore má, produz, maus frutos, mas quem julga, que é mau fruto, a gente só conhece, a árvore pelo fruto, não nos dá a capacidade de julgar, não nos dá a capacidade de julgar, você pode ver o mau fruto, mas você não tem condições, de julgar, sabe porquê? porque uma pessoa que matou, fez tudo de errado na vida, tem o mesmo direito, que eu e você no céu, tem o mesmo direito, Jesus ele veio para aqueles, que estavam perdidos, e onde nós estávamos? achamos o caminho, e estamos andando por esse caminho, quem é o nosso caminho? é Jesus, nós não chegamos ainda, nós precisamos continuar, e continuar dando fruto, porque os nossos frutos, tem que alimentar as outras pessoas, continua dizendo ainda, versículo 17, assim toda árvore, boa produz bons frutos, e toda árvore má, produz maus frutos, não, pode, a árvore boa, dar maus frutos, nem a árvore má, dar bons frutos, por causa da sua espécie, você jamais, vai chegar no pé de manga, e encontrar outra fruta, que não está lá, porquê? porque o pé está dizendo, que aquilo lá, tem que dar manga, e se eu estou ligado em Cristo, eu tenho que dar fruto cristão, amém? com silêncio, o pessoal vai achar da gravação, que eu estou sozinho aqui, versículo 19, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo, porquê? porque se uma árvore não produz fruto, não tem fruto nela, o Senhor diz que vai fazer isso, e o Senhor colocou antes no meu coração, que nós precisamos frutificar, porque Ele diz que a seara está madura, há pessoas lá fora, precisando de nós, precisando de uma palavra, vindo da nossa boca, para edificar, para fortalecer, para animar, para encorajar, para desencorajar, desanimar, o mundo já está fazendo isso, com o seu sistema, nós precisamos fazer diferente, temos que ser sal, mas sem menos e sem mais, sal ao ponto, para dar gosto, uma picanha salgadinha, uma costelinha, é uma delícia, é muito bom, mas os exageros, também não é bom, tem que ser equilibrado, o Senhor nos chama, para ser luz neste mundo, e Ele continua dizendo no versículo 20, portanto, pelos frutos, os conhecereis, pelos frutos, sabe, uma vez eu fui buscar um homem, e fazia um mês, que ele estava vivendo, comendo, goiaba verde, ele era aquele que esperava, um pouquinho, ia lá, fazia quase que uma oração, para a goiaba crescer logo, para ele ter o que comer, porque os nossos frutos, precisa e tem que alimentar outras pessoas, Jesus ficou três anos e meio trabalhando, todo mundo lembra dele, não importa quanto tempo você vai trabalhar, importa, é que as pessoas lembrem dos frutos que você deu, as pessoas precisam lembrar de nós, e lembrar dos frutos que nós demos, eu e Romário, Deus é muito bom para nós, Romário, onde nós saímos meu irmão? você não faz ideia, de onde eu e esse menino nós viemos, e depois nos encontramos, sumimos, não nos vimos mais, a não ser de quando no campo de futebol, mas nos encontramos na igreja depois, isso para acontecer na nossa vida, alguém semeou na vida dele, e alguém semeou na minha vida, eu me alimentei de fruto de alguém, nós precisamos dar do nosso fruto a outras pessoas, dar do nosso fruto para o filho, dar do nosso fruto para as pessoas que estão perto de nós, para que um dia essas pessoas possam nos encontrar, e falar assim ó, lembra quando nós fazíamos aquilo? aquilo que era errado, passou a ser testemunho, da transformação que Deus fez, Deus quer nos usar como testemunhos, vamos frutificar, e vamos lá, Abertura